Gênio dos beat, MCGP na voz do... Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck É foda, mano Zé por vinho falado, tá queimando a língua Olhos preto vencedor, dando volta por cima O maluqueiro vencedor, que venceu na vida Dinheiro tá comprando a mão na capital paulista Partiu pros baile, e eu vou no traje Pisando no Nike, trajadão de Alphilore Tabaco com Ice, me deixa suave No toque da nave sai fumaça no teto da voz Vindo da cara dos playboy, de motos ao veloz Me lembro nas antigas que eles irão de nós E hoje nós tem, 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 me senti spence Era moeda, hoje é pra condição Inteligente, persistente, consciente Que bateu de frente com a desconfiança De cantar pra alegrar todas as crianças Realizei aquele sonho de infância Ai menola que essa lata de lança Ai menola que essa lata de lança Nem sempre foi jardins e flores Armadilhas e campos minados me causaram estragos e dores Às vezes só comia arroz com feijão pro não ter dinheiro pro ovo E coma carne, mas cara do açougue Pirine bem com problema no toque Se transformou em arco de zero e com i-close As que falava me poupa Hoje pede foto e faz pose pra essa Nós grita foda-se e as bate rebola nos maloca Cria da 14 Que banca as notas sem ser serviço, sal no 12 Geral me ignorava tempos de medley e palmas na torre E olha só como tá hoje, amargo virou doce E na lagoa tá o bicicleta pra pisar o pedal de Land Rover Deus sempre foi meu coach E onde ele tá no controle cai tudo que é podre, cai tudo que é podre E quem torcia para o meu Game Rover Vai ter que aturar na bilhão igual Gold E quem torcia pro meu Game Rover Vai ter que aturar na bilhão igual Gold O mundo é diferente da ponte pra cá Sabedoria para o chão pra poder atravessar Quantos tão deixando o sol dar Pra sua coroa, pra sua quadrilha Nós segue passando a visão pra esse sem visão Então se abro me desposa A conquista do maloqueiro que foi no corre Desde cedo lapidado foi atrás da melhora Joguei o naval na pista Mudei minha picadilha Revira a porta Os preto do gueto hoje tá na melhora É, o lacoste vai no descanso Juntamente com a minha teneira Hoje eu vou de quatro rodas, alemã Do box, cana face, virgo lá no pé Vou jogar no sal grosso e Certeza que o invejoso cai Sei que nasci pra ser campeão Sempre matando a fé no pai E sei que se um dia eu cair Vou ter forças pra me levantar Sabedoria pra reconstruir Nunca é tarde pra recomeçar Me senti de burremar Pra me ofuscar Muitos tentaram chutar Muitos tentaram chutar meu carro ganhar Falador conspira tentando nos derrubar A inveja passa longe Nunca vai nos abalar Que Deus me livre de todo mal Eu só quero que me convém Eu só quero que me convém Quizer minha família bem Um dia aprende Que esse mundo é bem diferente Daquele qual passa na sua mente Se é que me compreende Que toda maldade o pai repreende Quem vive no erro um dia aprende Que esse mundo é bem diferente Daquele qual passa na sua mente DJ Aladdin O gênio dos beat E assim fiquei a todos Jore eu ajude Mas olha eu O gênio dos beat E eu não sei Eu só quero que 나 Eu esqueci Eu esqueci E aí Eu esqueci